Carnaval é Brá. Brá de Brasil. Brá de Bradesco. Fique bem informado com o que aconteceu no final de semana com muito humor e descontração. Guilherme Maia, Felipe Pirolo, Luiz Medina e Samuel Souza estão com bola e tudo. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, aqui na TV Esporte Osasco. A Unipe é excelência. A Universidade Paulista Unipe alcançou no Brasil o maior número de notas máximas dos cursos de bacharelado no Enadmec 2012, conforme publicado na imprensa. Nas 10 primeiras notas de cada um dos 10 cursos, a Unipe obteve notas máximas em 8 deles, 100% a mais do que as segundas colocadas. No total, a Unipe tem 200 cursos no grupo de excelência. E mais uma vez, segundo o ranking universitário, a Unipe é top no mercado de trabalho. Para você ficar bem informado com o que acontece no esporte de Osasco, no Brasil e no mundo, fique ligado no Esporte Cidade, com Guilherme Maia e Nelson Júnior, sempre ao meio-dia, com reprise às 18h15. Esporte Cidade, com tudo sobre esporte na sua cidade. Só aqui, na TV Esporte Osasco. Oi, golfinho. Você consegue falar comigo? É que eu aprendi a usar 100% do meu cérebro. Uau. Eu também aprendi a usar 100% do potencial do meu Visa Platinum. Ele me dá benefícios que as pessoas nem imaginam. Ele pode me tirar daqui? Ele pode reservar o melhor hotel do Caribe. Com upgrade de quarto. Que tal aproveitar tudo o que seu Visa Platinum oferece? Visa Platinum. Você nem sabia que podia tanto. A seguir, TV Quintal. Bem, amigos da TV Quintal, muito boa noite. Voltamos aqui dos estúdios da TV Esporte Osasco para mais um programa da TV Quintal, onde eu, Renato Ferreira, vou falar daqui a pouco, dentro do quadro Cidade Melhor, mais uma vez, sobre um projeto magnífico aqui da Prefeitura de Osasco. Trata-se de um projeto arquitetônico que vai abrigar aqui numa área degradada da cidade de Osasco, que vai ser revitalizada, que vai abrigar o novo passo municipal, ou seja, a nova sede da Prefeitura de Osasco e também a nova sede da Câmara Municipal de Osasco. E ao meu lado está aqui o jornalista Nilson Martins, que vai deixar você por dentro de todos os assuntos políticos. Não é isso, Nilson? Boa tarde, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Estou acostumado a fazer o plaza lá, boa tarde. A gente esquece que aqui é noite. Estamos aqui 8 horas e poucos minutos. Comecei um novo programa aqui da TV Quintal, aqui nessa TV maravilhosa, TV Esporte Osasco, maravilhosa. Eu vou falar sobre política daqui a pouco. Só um minutinho, Nilson. Você vai falar, eu sei que você vai falar de Osasco, mas Brasília hoje também, grande novidade lá do STF, não é isso? Está fervendo. Todo mundo está na expectativa que seriam condenados de novo e, na realidade, não fomos. Não fomos, não fomos. A gente vai falar sobre isso. E temos aqui o homem do esporte, o cara famoso na cidade, famoso na região, conhece tudo de esporte, campeão de Jiu-Jitsu, meu amigo Márcio Silvio. Os caras, sei lá, viu? Mas viram aqui a camisa do nosso amigo, o show hoje. Hoje ele está realmente... É um novo estilo, né, Márcio? É isso aí. É, o cara hoje, não, ele humilha a gente, viu? Humilha. Tem um dia a gente chega lá, né? Isso aqui é cortina. Eu uso sempre mesa, né? Tem que ser sempre mesa. Hoje eu aproveitei o tempo da cortina. Não, pessoal do quintal, legal a todos vocês aí, vão para mais uma jornada, mas quando o nosso amigo aqui, o nosso Nilson Martins, aparece com uma camisa básica, a turma reclama lá, a turma reclama. Eu falo, mas cadê? O pessoal coloca no Face lá, cadê a camisa show e tal? Ele tem que vir assim no estilo, né, estica. Mas o pessoal está nervoso, viu, Nilson Martins? Está nervoso. Ontem o Grêmio Osasco perdeu de novo, cara. Está em vique, tu, Márcio? Ah, não, ele está. Ele já tem uma vitória, né? Ah, tem. Mas está isso, acumulando várias derrotas, então... Quando não ganha, quando não perde, empata? Está ruim, a situação está brava. Ao contrário do outro Aldax, né? Então, está indo bem, né? Quarto colocado lá no grupo. O Aldax está fazendo um bom trabalho, né? Joga em Sorocaba, né? Amanhã está jogando lá. Amanhã, às sete e meia, tem lá o Atlético de Sorocaba fazendo uma grande campanha, o Aldax. Márcio, ele diz uma coisa aqui. Faz alguns jogos que eu não vejo, assim, as partidas do Aldax. Ele está indo jogando naquele estilo de tocando bola desde a defesa até o gol do adversário, Márcio? É, isso o pessoal está marcando bem, né? Mas, é como se fala, vai pegar um lutador. Ele tem um estilo diferente. Em pouco minuto, você assimila o estilo da pessoa, né? Então, Aldax... Não é mais aquele Aldax que jogou com o Santos, fez 1x0 até o final... A turma começa já a sacar como que é a jogada. Então, a surpresa já, o fator surpresa já foi para o espaço, né? Mas, aqui é um bom time, é um bom time. Opa, não tem nada a ver. Mas, eu estou sentindo falta, será que o nosso... Exato, peraí, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, hein? Os nossos amigos da TV Quintal, certamente, já se sentiram a falta do diretor, o chargista, o Nel Correia. Mas, olha, ele me ligou à tarde, mas deve estar aí perdido em alguma viagem de avião, de helicóptero... Ah, deve estar por aí, por aí. O gravador do vídeo, por aí. Cadê você, Nel Correia? Oh, Sr. Nel, hein? Estou preocupado com o Nel Correia. Ele mora com o dia, será que o trânsito lá da Raposo está tão... Ele vai, oi, pessoal do Quintal, oi, gente, conversa assim, ó... É, mas hoje nós não vamos ter o Nel Correia, não. O Nel Correia, de um momento, teve um problema aí, que teve que resolver... Bom problema, é um bom problema. É, coisa de programa ao vivo, né? Então, ele não vai vir mesmo nisso até o final do programa. Não vai, não vai, não vai dar tempo. Mas ele já deixou um vídeo aqui... Mas ele está com uma pessoa muito importante. Tá, hein? E ele vai ter novidades, boa semana que vem pra nós. É, né? Olha... Todos nós conhecemos essa pessoa, né? Conhecemos. O brasileiro. E vai ser muito legal pra nós também. Muito bom. Olha, gente... É uma pessoa que está indo pra um canal famoso aí... Vai trazer muitas glórias pra nós. É, o Sr. Nel Correia é um cara importante, né, Nel? O Nel está do lado dele. O Sr. Nel Correia é um cara importante... Um cara famoso... Quando o Nel autorizar, a gente vai falar aqui também o nome dessa pessoa, então, que está voltando... Claro. Telinha, TV... A surpresa fica por conta do próprio Nel. Ele vai trazer uma surpresa agradável pra todo mundo aí. Certo, mas olha... Então, depois que a gente apresentar os nossos quadros aqui... Daqui a pouco a gente volta. No final, o Nel já deixou aqui, engatilhado, um vídeo muito bonito sobre um cruzeiro. É, cruzeiro é bom. Que você vai poder... Não vamos ter aquelas informações... Já fez cruzeiro, Renato? Cruzeiro não. Eu assisto cruzeiro, mas nunca fiz... Eu só faço real, cruzeiro não faço mais. Cruzeiro é bom, né? É, eu estou pagando até hoje. É caro, mas vale a pena, viu, cara? Você paga em cruzeiro, real ou em dólar? A gente... Se você for lavar o chão, você até faz de graça. Então, tá bom, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, né? Nilce e Márcio... Muito bem. Mais um programa da TV Quintal. A gente volta, sim. Você pode acompanhar, você está acompanhando agora ao vivo, mas pode acompanhar também no site da tvesportoosasco.com.br e também no site do Quintal, quintaldanoticia.com.br. Quintal é pique de carnaval? É só uma aguinha, a gente vai tomar e já volta. Opa! Não saia daí. Água com gás. Valeu. Valeu. Osasco cresceu muito nos últimos anos e com a sua participação, nossa cidade pode ficar ainda melhor. Preserve, cuide e mantenha nossos bens públicos. Fiscalize e denuncie qualquer irregularidade e colabore com a limpeza da cidade. Com o trabalho da prefeitura e a sua colaboração, nossa casa ficará melhor e mais bonita a cada dia. Cidade de Osasco, avançando para a vida melhorar. Fique bem informado com o que aconteceu no final de semana com muito humor e descontração. Guilherme Maia, Felipe Pirolo, Luiz Medina e Samuel Souza estão com bola e tudo. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, aqui na TV Esporte Osasco. Pela primeira vez você está me vendo num comercial de televisão. Sabe por quê? Porque mesmo satisfeita, a gente pode experimentar coisas novas. Você sabe que eu passei anos fazendo algo que eu adorava, até que eu decidi mudar, mesmo estando feliz. Transformei o meu boa noite em bom dia e tem sido ótimo. Mas voltando ao comercial, eu estou aqui falando da Seara. Porque eu acredito que a Seara tem a ver com boas mudanças. Na vida o bom, o gostoso, qualquer único, né? Existe o bom também naquele lugar onde você ainda não foi, no produto que você ainda não experimentou. A próxima vez que você for comprar frango, presunto, pizza, salsicha, linguiça, lasanha, compre produtos da Seara. Eu tenho certeza que, como eu, você vai se surpreender e descobrir que Seara é tudo de bom. Experimente, Seara. A qualidade vai te surpreender. Seara é tudo de bom. Carnaval é bra. Bra de Brasil. Bra de Bradesco. Olá, amigos. E aqui voltamos dos estúdios da TV Esporte Osasco para continuarmos com o programa da TV Quintal. E, como sempre, vou falar aqui dentro do quadro Cidade Melhor. Mais uma vez, falar do excelente programa, projeto arquitetônico aqui da Prefeitura Municipal de Osasco, que vai ser o novo passo municipal, a nova prefeitura e também a nova sede do Poder Legislativo. E esse projeto arquitetônico vai ser erguido no bairro Bonfim, ao lado do tradicional bairro de Presidente Altino, uma área degradada ao longo dos últimos 40 anos. Você que conhece Osasco nessas últimas quatro décadas, você pode até lembrar, quando você passa pela rodovia Castelo Branco, de três prédios que ficaram conhecidos aqui como os prédios fantasmas de Osasco. Agora já está sendo demolido e ali perto da antiga cerâmica Hervi é que vai ser o novo passo municipal e também a nova Câmara Municipal. Essas obras foram iniciadas na última sexta-feira, dia 21, e a TV Quintal esteve lá. Eu, o diretor Nel e também o meu amigo Nilson Martins, nós estivemos lá registrando tudo. E agora, neste momento, você acompanha o início das obras ali na antiga Hervi, onde vai ser a nova prefeitura de Osasco. Acompanhe aí a matéria. Bem amigos da TV Quintal, e nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, dentro ainda da programação de festividades do 52º aniversário de emancipação político-administrativa de Osasco, houve aqui em Presidente Altino mais um evento histórico que vai ficar marcado na história política de Osasco, que foi o início das obras do novo passo municipal. O projeto arquitetônico será erguido aqui na antiga Hervi, uma indústria de cerâmicas que funcionou durante muitos anos aqui no bairro de Presidente Altino. E a nova prefeitura e também a Câmara Municipal vão funcionar aqui numa grande área aqui no bairro de Presidente Altino, ao lado do bairro do Bonfim, uma área muito degradada nas últimas quatro décadas. E a indústria cerâmica Hervi, uma indústria histórica aqui, não só de Osasco, mas de toda a região, que deu emprego para milhares de pessoas, mas que depois ela foi se acabando. E agora será erguido aqui um novo e moderno conjunto arquitetônico que abrigará a Prefeitura Municipal de Osasco, a Câmara e no entorno terão também prédios comerciais, prédios residenciais. Como disse o Prefeito Lapas, aqui será uma nova cidade e que mudará para sempre a cara desta região de Osasco. Bem amigos, nesse momento a gente vai conversar aqui com o secretário de Habitação de Osasco, o Serginho Gonçalves, o responsável também por esse projeto estar saindo do papel. Qual a sua avaliação, Serginho, para os nossos amigos da TV Quintal? Olha, acho que é um momento histórico, como o Prefeito falou, para a cidade de Osasco. É um novo prédio da Prefeitura e da Câmara Municipal, com uma grande praça cívica, que não vai custar um real para a Prefeitura. A Prefeitura não vai colocar dinheiro público envolvido nisso. Mas não é só isso. Nós vamos ter um grande centro comercial, vamos ter grandes prédios corporativos, grandes prédios habitacionais e é um novo marco, é uma expansão do centro de Osasco que vai estar preparada para o futuro. Acho que Osasco inteiro ganha e toda a população ganha com esse presente, acho que é um presente para a cidade de Osasco, que Osasco merecia. Isso muda essa região aqui, que ao longo dos últimos anos, a região ficou degradada, não é isso? É verdade. Esse terreno é uma parte dessa operação urbana que a gente chama de Tietê 2 centro. Toda a região do Bonfim vai ser revitalizada, com novos parques, com novos prédios, com novas estruturas. Enfim, toda essa região vai sofrer uma obra de urbanidade intensa e que vai realmente trazer muito desenvolvimento e muito mais recursos para a cidade de Osasco. Serginho, você poderia explicar para a gente também, isso aqui faz parte da Operação Tietê 2. E a Operação Tietê 1? A Operação Tietê 1, ela é contígua, ela é uma continuidade dessa operação, né? A 1 e a 2. E a outra pega também ao longo do Rio Tietê, como o nome das operações já dizem. E ela vai ter um parque aqui na cidade de Osasco, ao longo do Rio Tietê, de 50 metros de largura. No 18, mais ou menos? Justamente, ali perto do Exército, entre o Exército e a área do Miguel Costa. Então, entre a área do Miguel Costa e até o viaduto. Então, tudo isso também vai levar não só um parque, mas uma nova via. A Marginal sai do Aleito do Rio, vai paralela agora à linha do trem e novos prédios, grandes prédios corporativos também e prédios habitacionais vão surgir naquela região. Enfim, Osasco vem sofrendo um processo profundo de nova urbanização, com os olhos para o futuro e respeitando o seu passado. Nesse momento, a gente vai conversar com a primeira-dama de Osasco e presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Sandra Miciano Lapas. Sandra, um momento histórico realmente para Osasco, não? Muito, muito. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, né? Nesse momento, nesse marco da cidade de Osasco. Você que nasceu em Osasco, senhor osasquense, como o Lapas falou, a prefeitura até agora era um prédio mais ou menos remendado, a gente poderia falar. E aqui não será apenas a prefeitura, serão obras que vão mudar essa região. Isso, principalmente vai poder ser um local adequado para os funcionários e para poder atender melhor a nossa população. E eu acho que isso que é importante, para poder sempre visando no ser humano, na pessoa, tanto no que trabalha, como naquele que vem aqui para algum serviço nosso.